Olá pessoal que acompanha o meu canal, Halster Arruda. Hoje eu estou aqui na G040, indo para a cidade de Aragoiana. Aí eu passei aqui com a Casa de Raiz para mostrar para vocês. Para quem tem curiosidade, o que é uma Casa de Raiz? É uma loja, né? Aqui é a loja do Seu Nivaldo. Tudo jóia, Seu Nivaldo? Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Seu Nivaldo, aqui a pessoa que está doente, tem uma pessoa que está com algum mal-estar, alguma coisa, e quer um tratamento alternativo, eles querem um tratamento alternativo, eles podem vir aqui, que tem solução, não tem? A gente faz o possível para agradar, para ajudar a pessoa a sair daquelas situações de saúde. Porque tem muita gente que, por exemplo, tem dor de estômago, né? E o que ele faz? Ele vai na farmácia, comprar um omeprazol, comprar uma ranitidina. Aqui tem remédio para gastrite, para dor de estômago, não tem? Tem, meu irmão. Coisa boa. Que resolve. Para resolver o problema da pessoa. Tá certo. Então, aqui a gente encontra, olha só, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, né? Tem alguns óleos, tá? Tem aqui em cima, aqui, ó, alguns sarcesinhos. O hibisco. O hibisco é um chá que fica bem vermelhinho. Ele é ótimo, ótimo, ótimo. Tá? Olha só, pessoal. Alguns chás, ó. Esse chá da vida aí, indicação para diabetes, colesterol, multiamargo. Quando fala multiamargo, quando fala amargo, pode ter certeza que é alguma coisa relacionada para estômago, para fígado, tá? Para vesícula inflamada, ácido úrico, tá? Então, é isso. Tá bom, gente? Olha só. Ele vende uns melzinhos aqui, tá? Elixir, elixir de inhame. Para que é que serve, Sr. Nivaldo? Elixir de inhame, depurativo do sangue, não é isso? Isso. Ah, olha aqui, gente, ó. Canela de velho. As canelas de velho é uma micônia álbicas. Tem no meu canal, falando. Depois vocês dão uma olhada lá. Tá, pessoal? Olha aí, o pessoal do sul, o pessoal do São Paulo. Olha aí, a canela de velho, tá? É uma plantinha do Cerrado, Cerrado Brasileiro, que tem cápsula. Ele é indicado para a maioria das dores de ordem articular, dores musculares, tá? Olha só, pessoal. Ó, a espinheira santa ali. Tá vendo? Ó, para dor de estômago, para úlcera de estômago, tá? Tem esses energéticos aqui, que é para memória, auxilia no... Auxilia na... É... Ele auxilia no... Pra estresse, cansaço físico, fraqueza sexual, essas coisas, tá, pessoal? Então tá aí, ó. Várias, várias medicações, ó. Esse super memória, que é a base de 100, marapuama, tá? É isso, meus amigos. Eu tô aqui mostrando, tá? Muito legal. Ali na frente tem várias, vários... Seu Nivaldo, pessoal chega aqui com dor de cabeça, tem remédio? Tem. Dor de dente? Não, essa eu ainda não verifiquei, não. Não vinha percebendo ainda, não, mas... Mas existe, tá? A gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. Isso. O jatobá é muito bom, tá? Pra dor de dente. Então, assim... A dor de cabeça, o melhor é esse aqui, ó. Ah, aqui, ó. Quina com o barba e picão. Isso. A quina também pra anemia, gente. É muito bom, tá? Então tem aqui esses xaropes, tá? Deixa o contato do senhor. Pode, se o senhor quiser deixar o contato, pra quem quiser entrar em contato com o senhor, o áudio fica à vontade, tá? Eu tenho o meu telefone, que é um WhatsApp. Pode falar. Faltar o número. Pode, fica à vontade. É, 984751097. É, o WhatsApp, 062 de Goiás, tá, pessoal? Então tá aqui, uma pessoa simples, uma pessoa que tá aí lutando na vida, né? Uma pessoa muito legal. Sempre eu passo aqui, eu converso com ele. Tá aí, ele vende os produtos naturais. Quantos anos que o senhor não entra numa farmácia? Doze. Doze anos. Tá certo. Pra quem já tem a farmácia natural aqui, né? É isso, gente. Muito obrigado, pessoal. Olha, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, tá? Tem esse xaropezinho caseiro aqui, ó, pra sinusite, pra problemas de ordem respiratória. É muito bom, tá? Então, assim, são várias marcas. Eu não tô fazendo propaganda, pessoal. Aqui é da consciência de cada um. Eu acredito muito na medicina alternativa, tá? Então, assim, olha só. Sabonete de barba timão. Olha aqui, gente, ó, o sabonete de barba timão, tá? Sabonete de arueira, pra passar aí machucado. Sabonete de barba timão. Ele é muito bom pra doenças venérias. Olha só. Sabonete de joar. Ah, pessoal, ó, o sabonete de argila. Pra quem tem espinha, ó, pessoal. Rapaziada, moçada de 15, 16, 18 anos, que tá com o rosto cheio de espinha. Sabonete de argila. Ela é muito, mas muito bom, tá? Pra lavar. Olha o gel massageador da Micônia Álbicas, da Canela de Velho. Tá na moda, né? Tá aí, pessoal. Muito legal. Se você gostou do vídeo, o vídeo foi um pouco longo, mas tá muito legal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal. E pode compartilhar o vídeo. Pessoal, muito obrigado. Na descrição eu coloco mais alguma coisa. Valeu. Uma excelente semana, pessoal.